Então agora aqui gente, vamos começar na sopinha, acabei de desligar aqui, o macarrão já tá pronto, já tá bem molinho, vou até passar a espátula no fundo, esse macarrão adora grudar no fundo da panela, por isso que eu não faço ele no cozimento junto com a sopa, porque são experiências que a gente vai tendo na vida, né? Aí aqui agora eu coloco pra dourar o frango, pra dar aquela seladinha, panela bem quente com azeite, ou óleo, tá bom? Coloco aqui pra dourar bem, pra dar uma dourada, não tão dourada né, pra dar uma selada na verdade, pra poder receber aqui os temperinhos. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês, os temperinhos que eu usei aqui, tá? Ó, aqui já tem o sal, viu? Ó, tô usando o sal rosa, por mais que muita gente não goste, diga que não tem nada a ver, eu percebo que esse sal, ele salga bem menos do que o sal normal. Vou mostrar agora o temperinho que eu tô usando, ó, tô usando o lemon pepper, tô usando aqui também o chimichurri, eu tenho o tempero baiano sem pimenta, totalmente a gosto, tá bom? E tô usando o açafrão da terra, o puro, tá? Ó, peraí, tô usando o açafrão, porque eu gosto dessa sopa meio amarelinha. E a gente vai colocar também batata e cenoura, tá? Ó, vai percebendo que ele vai ficando esbranquiçado, você já vai mudando a posição. Aí é isso que a gente quer, não dourar, dourar, sabe? Só dá aquela selada. Aí quando ele estiver bem seladinho, a gente entra aqui com a cebola e o água. Eu não vou colocar pimentão dessa vez, tá? Mas se você quiser colocar pimentão vermelho, amarelo, verde, fica à vontade que você só vai acrescentar cor e nutrientes à tua sopa. Aí é que é isso, ó. A água aqui quente, tá? A água sempre quente. E quando eu estiver mais seladinho, eu volto com vocês. Gente, aqui é assim agora, vai dar uma agunha aqui, que o frango vai soltar uma agunha, mas não se apega nisso não, que ela vai evaporar, vai começar a fazer esse barulhinho aqui, ó, de fritando. Aí é o momento que você vai se atentar pra poder colocar esses temperos antes desse, tá bom? Pra poder colocar o alho e a cebola. Quando essa água toda aqui, né, que vai dar uma agunha aqui no fundo, coisa rápida, de quatro minutos refogando aqui, refogando, você vai perceber que vai desaparecer. Eu quero fazer esse vídeo um pouquinho mais longo, porque eu quero ele um pouquinho mais detalhado, porque no meu Instagram tem muita recém-casada, marido pedindo sopa, sogra vindo visitar, pedindo pra fazer uma sopa e tá sendo só decepção. Então não é isso que a gente quer, né? Então bora dar aquela sacudida aqui, já já a gente volta, aquela sacudida e deixar secar mais um pouquinho a água, tá bom? Prontinho, gente, já secou toda aqui a água. Agora é o momento da gente jogar a cebola ali no cantinho, ó. Aí quando passa um minuto dessa cebola ali, a gente coloca o alho. A gente dá uma... Ela vai começar a ficar transparente, tá? Aí a gente pega e coloca o alho em seguida. Agora já passou um minutinho, a gente dá uma misturada aqui nessa cebola com esse frango, reserva um espacinho aqui e joga o alho. Nossa, e o cheiro que fica, né? Maravilhoso. Ui, já ganhei a cebola mais fora. Pronto. Agora aqui, ó. Agora a gente deixa fritar. Prontinho aqui, gente. Já deu uma fritadinha. Agora a gente entra com os temperos. Eu sou louca do tempero. Eu gosto das minhas coisas bem temperadas. Bem temperadas não significam salgadas, tá? Tá só bem temperadinha mesmo. Agora é isso. É misturar aqui, ó. Pra pegar o gosto. Nossa, e o cheiro. Maravilhoso, hein? E vamos que vamos, hein? Até a gente precisar cobrir de água, que eu já vou ligar aqui pra dar uma espetadinha na água. pra gente cobrir. Aqui eu já vou cobrir junto com os legumes, tá? Porque o frango, gente, ele é diferente da carne. A carne a gente tem que dar uma cozida nela primeiro. Uma pré-cozida, né? Pra depois colocar os legumes. O frango já não precisa desse tempo, não. Porque ele cozinha junto com a batata e a cenoura. Nesse tamanhinho aqui, ó. Rapidinho. Vai dar uma misturadinha de um minuto e pronto. Prontinho aqui, viu, gente? Tá no sal certo, tá tudo certinho. Agora é jogar água quente aqui. Joga água quente, dá uma misturadinha pra soltar esse... esse... esse fundinho aqui, ó. Fica assim, gente. Bem temperada mesmo, viu? Minha sopa. Aí eu vou colocar aqui até a metade de água. Babi, quanto a água, calma, só que ainda vai a cenoura e a batata, né, minha filha? Não vai achar que é só isso aqui, não. Ainda vai a cenoura, ainda vai a batata. Ainda vai o macarrão. Macarrão é por último que a gente coloca, tá? Macarrão já tá cozido. Por isso que eu não coloco o macarrão pra cozinhar junto na minha sopa, tá? Mas você faz aí... E a salsa é por último também. Coloquei a panela pra cá pra você conseguir visualizar direitinho por dentro, tá? Da panela. Agora eu vou colocar a cebola... A cebola da minha cara, né? Ai, gente. A cenoura. Não, e quando eu vou fazer bolo de cenoura é que eu fico falando bolo de cebola, gente. É porque você tá na gastronomia, você tá na confeitaria, e aqui eu vou colocar as batatinhas. Eu corto ela assim, ó. Uns pedaços grandes, outros pedaços pequenos, porque eu tenho filho de nove anos, né? E ele encrenca com pedação de legumes. Mas hoje em dia até não mais, viu? Tá bem rapazinho. Aí aqui agora a gente vai deixar quando pegar pressão, vamos contar aí cinco, sete minutinhos, desligar pra poder colocar o macarrão. Aí eu vim explicando direitinho pra vocês a ordem aqui agora. Tá bom? Ó, mistura bem. Vê que não tem nada grudadinho no fundo da panela, caso vocês estejam fazendo com o macarrão junto aqui agora. E vamos colocar a tampa. E já volto com vocês, tá? Prontinho, gente, aqui. Já cozinhou os legumes. Agora é a hora da gente colocar o macarrão aqui dentro pra pegar o gosto. Por último que você coloca aí sal, se cheiro verde, coentro. Tem gente que gosta de coentro na sopa, né? Gosto de... É paladar, gente. Não se discute, né? Tem gente que gosta de... Sopa grossa com fubá, né? Tem gente que gosta dela mais ralinha. Aqui agora a gente vai apurar o gosto da sopa. Ó, apurar o gosto do macarrão aqui. Deixa aqui pegando o gosto. Pode colocar oré... Gente, eu amo uma pitadinha de orégano agora. Vou até colocar um pouquinho. Tá vendo como o gosto não discute? Nossa, eu amo uma pitadinha de orégano aqui agora. Nossa. Maravilhoso, viu? Manjericão também. Nossa, tá super bem aqui. Eu gosto de colocar no final manjericão. Se você quiser ela com mais calda, é só colocar mais um pouquinho de água pra ferver. Do que aquela que a gente colocou. E é isso. Agora deixar por aqui. Vê como tá de sal. Hum, perfeito de sal. Bora deixar por aqui. Pro macarrão absorver esse sabor. Gente, aqui agora eu decidi colocar... É... Um pouquinho de manjericão que eu tenho plantado aqui, ó. Nossa, o manjericão na sopa é tão gostoso. Aí sempre dá uma mexidinha no fundo, nesses quatro minutos que você vai deixar apurando aqui. Três, quatro minutinhos. Pra... Pra não grudar o macarrão lá no fundo, tá? E fica assim, gente. Um caldo super saboroso, viu? E aqui já tá pronto. Por último aqui, gente, eu gosto de colocar... Desligando o fogo aqui. Ó, o macarrão já fica querendo grudar no fundo, tá vendo? Só colocar a cebolinha. Cebolinha que eu tenho plantado aqui. Não quis colocar nada de coentro, salsa. Quero só a cebolinha mesmo, pra dar aquele tcham. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agora eu vou colocar no meu prato. Então, bora lá agora colocar essa sopa maravilhosa aqui no prato. Eu vou comer aqui, ó. Eu amo comer sopa nessa vasilhinha aqui, gente. Ó, viu como tem sempre bastante... Franguinho. Não consigo nem falar, gente. Que a água vem na boca, assim, sabe? E depois, esse tipo de sopa, o macarrão não fica chupando o caldo depois, não. Tá bom? Aí aqui você coloca um pouquinho mais de cebolinha que você separou pra tirar uma fotinha. Pra... Pro povo fazer a sopinha, né? E é isso. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Boa sopa pra nós, bom frio pra nós. Tchau, gente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Obrigado.